Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa primeira aula, na verdade, do laboratório de banco de dados. E a gente vai começar hoje dando uma olhada, então, no ambiente do nosso banco, onde a gente vai trabalhar, na front-end que a gente vai trabalhar. E vamos começar também a trabalhar com a nossa primeira modelagem, nosso primeiro banco que nós vamos estar trabalhando. Então, vamos lá para o nosso desktop. Bem, vocês já devem ter instalado o Firebird, já devem ter instalado também o IB Expert. O IB Expert é um cara que não precisa, na verdade, de instalação. Você vai simplesmente entrar nele, ele vai fazer o carregamento. E aí, agora, eles devem ter algumas informações. Bom, qual é a nossa área aqui, como que a gente trabalha com esse cara aqui? Aqui na esquerda, nessa box esquerda, vão estar os bancos de dados que você já registrou. No caso de vocês, devem estar em branco, porque é a primeira vez que vocês entram no aplicativo, provavelmente. Então, aqui já tem alguns meus. Aqui, logo embaixo, aparece características do banco que eu tenho selecionado, tá? O banco que eu estou trabalhando. Em cima aqui, a gente tem as várias áreas, as várias partes aqui. Conexão, onde a gente pode conectar, criar um banco de dados, entre outros aí. E algumas funcionalidades que a gente vai estar vendo durante o nosso dia a dia aí, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é criar um novo banco. Então, lá na nossa disciplina, opa, perdão, entrei no lugar errado. Lá na nossa disciplina, tá? Tá tanto em arquivo aqui, tanto em arquivos, né? Mas eu também já criei um canal da aula de hoje, tá? E aqui em arquivos, nós temos uma modelagem, modelagem Music Acme. Tá? Essa modelagem aqui, vou baixar ela, vou abri-la, tá? Muito bem. Então, um pequeno banquinho de dados que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos entender esse banco aí hoje. Então, criar um banco de dados para organizar os seus CDs, tá? Então, nós temos três tabelas primárias e três tabelas de relacionamento, tá? Então, vamos ver as primeiras primárias, que são bem simples. A tabela CD, tá? Compact Disc, que a gente tem o código, que é uma PK, uma chave primária, e o título dele. Uma tabela música, né? As músicas. E nós temos lá um código, tá? O título e a duração, o código sendo o PK. E uma tabela pessoas. E o que que a nossa tabela pessoas? Ela faz as pessoas que podem cantar, ou pode ser uma banda também, né? E a pessoa que pode compor, ou a banda que compôs a música. Então, a gente também tem dois campos, código e nome. Então, fora isso, nós temos mais três tabelas de relacionamento. Uma tabela CD, música. Um relacionamento N para N. Por quê? Um CD possui N músicas. E uma música, pessoal, pode também estar presente em mais de um CD. né? Uma banda lançou uma música, um CD com uma música N, depois ele tem aqueles ao vivo, Cricket Heats, e vai embora, né? MTV ao vivo, né? Acústica MTV, vai embora aí as ideias, né? Então, um CD possui N músicas, e uma música pode estar em N CDs. Então, essa tabela de relacionamento, este primeiro cara aqui, né? Este primeiro cara aqui, uma tabela CD música. Então, quais são os campos dela? É o campo CD, código do CD, e código da música. Aqui tem um porém. Vamos só ver as outras duas tabelas, que são a mesma coisa nas três. Aí a gente vai entender. Música, ela pode ser composta por N pessoas. A música pode ter sido escrita por uma pessoa, ou por várias. Então, de uma N. E, logicamente, uma pessoa pode compor N músicas. O Xandão escreveu dez músicas. Então, ele escreve N, pode ser uma, ou pode ser dez. N. Então, também é um relacionamento N para N. E aí, nós temos a interpretação. É quem canta, né? Então, uma música pode ser cantada por N pessoas, pode ser uma banda, ou mesmo uma música pode ter sido regravada por várias e várias pessoas, tá? Temos diversos exemplos. E uma pessoa pode cantar em músicas. É o que normalmente acontece, né? Para um músico profissional. Então, tanto composição quanto interpretação, qual é os campos da tabela? Código da música e código da pessoa. Agora, vamos entender o seguinte, pessoal. Vamos imaginar, vamos até aqui abrir nossa lousa virtual, olha só, né? E vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pegar aqui o exemplo de CD Música, tá? CD Música é a nossa primeira tabela. Então, o que nós falamos que nós vamos ter aqui, tá? O que que nós vamos ter aqui de relacionamento? Tá? O código do CD, o código do CD mais o código da música. O código CD mais o código da música. São esses dois campos, esses dois campos que a nossa tabela CD Música vai possuir. Muito bem. Vamos falar que o código CD é a nossa PK, tá? Então, o asterisco ali representa que ela é a nossa PK, a nossa chave primária, tá? Muito bem. Então, vamos supor que eu comecei a inserir dados nessa minha tabela CD Música. Então, supondo que o CD 1, tá? Ele vai conter a música número 1, certo? E aí, o que que vai acontecer agora? O CD número 1, novamente, ele tem N músicas, vai conter a música número 2. O que vai acontecer quando a gente tentar inserir esse registro aqui, tá? Esse registro, ele vai, tá? Ele vai dar um problema de chave duplicada, duplicate key. Por quê? E como a gente falou que a chave é essa única coluna, tá? Essa única coluna, código do CD, a hora que a gente inseriu o primeiro registro, qual que é a chave 1? A hora que eu tento inserir um segundo registro, olha lá, 1, novamente, a chave 1 já existe. E se eu tentar colocar uma outra chave, ou seja, vou falar que a minha chave, a minha primary key da tabela CD Música é uma chave composta, ou seja, ela possui dois campos. Podem ter mais, tá? A gente faz algum outro exemplo depois. Código do CD e código da música. Agora, ou seja, ela é composta pelos dois campos. Então, se a gente fosse ler, né? Qual que seria a minha chave aqui no primeiro registro? E no segundo? No segundo, a gente teria o... Opa, perdão. No segundo, a gente teria o... Representando aqui como se fosse o 12. E agora eu posso colocar quantos CDs eu desejar, olha lá. Se for a música 3, olha lá. O que seria, né? Como que o banco vai ler? Como se fosse a 13. Não está mais repetindo. Ah, Alexandre, mas se eu repetir a música 1 e outro CD? Ah, não tem problema. O CD número 2, ele tem novamente a música 1, aquela questão de regravação. Como que ele vai interpretar? Olha só. Não está repetindo, pessoal. Não está repetindo. Tá? Então, dessa forma, a gente não repete a chave. Então, isso é a criação de uma chave composta. Tá? Eu tenho mais de um registro, né? Desculpa. Mais de um campo compondo a chave. E não tem limite, pessoal. Vamos pensar o seguinte, por exemplo. Fora do exemplo aqui, mas só para complementar a explicação dessa questão da chave composta. Imagina, por exemplo, tá? Imagina, por exemplo, eu tenho aqui que lançar para vocês o boletim. Boletim de notas. Boletim de notas. Tá? Então, eu tenho que matricular vocês no semestre. Como vocês se matricularam nesse semestre? Então, o que você teria aí? Você teria no seu boletim, vamos supor que o seu URA, né? E a disciplina, o código da disciplina. Vamos supor que a nossa chave fosse esses dois campos, né? Bom, se fosse o seu URA, né? Se fosse o seu URA, vamos supor que o meu URA aqui é 1, 2, 3. Vou cursar a disciplina número 10. Quando eu for... é 1, 2, 3, né? Batei errado. 1, 2, 3, só para ficar na sequência. Se eu for matricular em outra disciplina, já deu problemas. Talvez no caso anterior. Ah, a gente coloca a disciplina, então, tá bem? Muito bem. Aí, RA, 1, 2, 3, disciplina número 10. RA, 1, 2, 3, disciplina número 20. Muito bom. Aqui, então, resolveu o nosso problema, né? Não. Temos um problema aí também, ainda. Vamos supor, tá? Vamos supor que vocês tiveram aí uma reprovação por nota, por falta, por qualquer motivo. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que a disciplina número 10 ali, você reprovou. E você vai ter que fazer ela em outro semestre. Pronto, deu problema de novo. Deu problema de novo. Tá? Então, o que que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia modificar de alguma forma esse cara aqui. Como que a gente poderia modificar, então? Eu vou colocar aqui o RA, tá? E eu vou colocar aqui o ano também como chave. E aí, a disciplina, lógico. Disciplina. Uma chave tripla agora. Uma chave, uma PK tripla. 1, 2, 3. Vamos supor que foi em 2021. Disciplina número 10, né? Isso foi no semestre passado. Vamos supor, 21. Disciplina número 20. Aí, você tomou a dependência. Aí, beleza. Você fez essa dependência que você reprovou no semestre passado, por exemplo? 2021, 1, né? Ou A. E você vai querer fazer ela de novo agora. Ah, vai resolver nosso problema, né? Não, não resolveu o problema. Puxa, vim, e agora? O que que nós vamos fazer, hein? Quem poderá nos ajudar? Ah, então a gente vai fazer o seguinte. Dessa forma, vamos tentar melhorar mais um pouco isso daqui. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, assim, pra gente ter espaço. E se a gente colocasse assim, ó, RA, ano, semestre e disciplina? E disciplina? Será que agora dá? 1, 2, 3. Ano 2021, primeiro semestre. Disciplina número 10. 1, 2, 3. 2021, primeiro semestre. Disciplina número 20. Aí, você reprovou a disciplina número 10. Semestre passado, você vai fazer esse semestre novamente. 1, 2, 3. 2021, segundo semestre, disciplina número 10. Não repetiu mais, tá? Não repetiu mais, tá? A nossa chave. O semestre nos ajudou. Então, aqui nesse caso, a gente precisa de uma chave quádrupla. A nossa APK é composta por quatro campos. É normal acontecer isso, Alexandre? Sim, normal. Pode ser que, em algum caso, você tenha que ter até mais campos aí, dependendo da situação. O que a gente consegue observar? Deixa eu colocar vários caras aqui, pessoal. Só pra gente poder ver uma coisa aqui, olha. Só pra ilustrar uma fala que eu quero fazer agora. Vou pôr aqui vários caras aqui, ó. 20, 30, 40, 50. Aqui eu repeti alguns. Vou repetir aqui 1, 2, 3. Sei lá. Disciplina número 60, 70, que aqui eu não fiz, né? 70. Muito bem. Vou colocar aqui, ó, mais uma sequenciazinha. Só que aqui eu vou fazer 2022, 2022, 2022. Já estamos no semestre que vem, tá? Vamos supor que eu já estou no semestre que vem. O que que acontece aqui, pessoal? Posso até fazer de novo a número 10, ó. Estou empacado na número 10, né? Vou fazê-la de novo, ó. Muito bem. Tá? O que a gente consegue perceber quando a gente trabalha com a chave composta dessa forma? O campo mais à esquerda, de uma primeira, dessa primeira chave, ele repete muitas vezes. Olha só. Todo esse monte de registro é 1, 2, 3. Certo? O próximo campo, que é o ano, ele repete um conjunto grande de vezes, porém, vai ter um momento que ele vai filtrar. Tem tudo isso de 2021, depois de 2022. O próximo campo repete um range menor, uma faixa menor. Olha só. 1, 1, 2. Aqui a outra já se acha. E o último campo da chave, ele não se repete. Nunca. Daquela sequência. Qual que é a sequência? Essa sequência aqui, ó. Ele não se repete nunca. Porque aqui já é uma outra chave, né? Uma outra sequência de chave que mudou aqui o 2. Ah, mas aqui mudou 1 de novo, Alexandre. Mas mudou o ano para 2022. Percebem isso? Tá? É o mesmo caso que seria da nossa aqui, código do CD. Tá? Código do CD. É... O código do CD, né? Repetiu aqui, ó, várias vezes para o primeiro disco, né? E depois ele... Só que a segunda chave, ele não se repete nunca. No caso aqui, como só são duas, a da esquerda repete n vezes, quantas vezes forem necessários. E a da direita, nessa faixa aqui, da chave da esquerda, não pode se repetir nunca. Perceberam isso? Ó, 1, 1, 1, 2, 3. Tá? Aqui houve mais repetições, obviamente, porque nós temos mais campos, tá? Mais campos. E o último, dentro de cada faixa, ó, ele não se repete. E aí os campos anteriores, ele vai se repetindo um número maior de vezes. Tá? Pessoal, perceberam isso? Entenderam isso? Manda aí no chat para mim, quem está com dúvidas, se eu tiver alguma pergunta. Mande aí no nosso chat da nossa reunião, se tiverem dúvidas. Né? Então, é bem lógico isso, pessoal. Então, o que seria aí, tá? O que seria, tá? A nossa CD música, tá? A nossa CD música seria, justamente, esses dois campos. O que seria a nossa tabela composição? Composição, intérprete, tá? Que elas são as mesmas. É a mesma tabela, só que tem ligações diferentes, né? Qual que é a nossa campo? Código da música, Codimus. Eu gosto de usar essa síntax aqui de seis, é, de seis letras, tá? Porque fica bem explícito, né? Código da música e código da pessoa. E olha só, se os dois são chave primária, é um campo composto, é a mesma tabela, a mesma estrutura, tá? Por isso que eu coloquei composição e intérprete. Então, olha só, se eu tenho os dois caras, vamos supor, o músico número um, ele compôs a música número dez, ele compôs, olha lá, o músico número um, opa, o músico número um compôs a música número vinte, né? O músico número um compôs a música número trinta e vai embora. Ele, o músico número dois, ele compôs a música número, número quinze e vai embora. O músico número dois compôs cinquenta e um e vai embora, né? Ele foi compondo várias músicas, tá? Então, não se repete, nunca, olha só, na mesma faixa, não se repete, tá? Não se repete. Isso de composição. E o intérprete? Seria a mesma coisa, né? O intérprete número um canta no músico número dez, vinte, trinta, poderia ser o mesmo. Duas tabelas iguais. Então, essas três tabelas, por isso que eu não coloquei aqui os campos, porque eu queria fazer essa explicação, tá? Aqui nas primárias que estão azulzinhas eu coloquei, nas verdinhas que relacionamento eu não coloquei, por esse motivo que eu queria fazer essa explicação. Nós vamos ter que fazer isso daí, tá? Nós vamos ter que criar essas tabelas. Muito bem. Então, isso daqui tá lá na, como eu disse pra vocês, tá aqui no arquivo, né? No nosso canal aqui na aula de hoje, né? Está em arquivos essa modelagem, mas a gente vai ter que começar a criar ela, então, tá? No nosso IB Expert. Então, vamos lá. Como que a gente vai... Bom, o de vocês, como eu disse, vai estar em branco, né? A gente vai ter que começar a criar, tá? Essa nossa banco de dados. Primeira coisa que nós temos que fazer é criar efetivamente o banco de dados. Vou até pegar aqui, ó. Vou criar uma pastinha, FATEC, banco de dados. Vou criar uma pastinha nova aqui pra mim, tá? Criar uma pastinha nova. Vou chamar aqui 2021 B, tá? 2021 B. Dentro desse cara aqui, eu vou criar aqui o Music Acme. Porque todos os meus projetos são Acme. A Company for Manufacturing Everything. Então, olha só. Música Acme. Criei aqui. Tá em branco essa pasta, né? Eu vou criar esse meu arquivo aqui dentro, tá? Vou criar aqui dentro. Então, vamos lá. Vamos. Primeiro passo nosso é justamente a criação desse cara. Então, como que nós criamos o banco? Database, Create Database, tá? Ou se não, esse próprio ícone aqui, ó. Create Database. Ele vai entrar nessa janela de criação. Qual é a primeira pergunta que ele fala? Qual é o nosso servidor? Aonde que o nosso servidor está? Eu poderia usar remoto, tá? Colocando aqui um nome do servidor ou IP. Só que vocês todos estão rodando o Firebird localmente. Então, a gente pode colocar aqui como local default. Aí, até soma o número IP. A linha minha está cortando aqui. Eu não sei porquê, ó. Tá? Mas aqui, vocês devem tiverem acompanhando depois. Server Database aqui. É onde que eu quero criar o meu banco, tá? Então, eu vou criar nessa pasta agora que eu acabei, tá? De colocar ali. Deixa eu pegar ali, ó. 2021B. Music Acme, tá? E vou chamar com o mesmo nome, Music Acme. Tá? Music Acme. Vou salvar. Aqui, a conexão dele, qual que é o caminho dele. Aqui é a biblioteca, pessoal. A biblioteca do nosso Firebird. Para ele poder localizar e conversar. Esse caminho é estático, tá? Ó. Onde que está? Isso aí é instalado, essa biblioteca, junto com o Firebird. Então, ela sempre vai estar nessa pasta. Program Files, no C2 pontos. Firebird. Firebird 2.5, porque é a versão que eu estou usando, tá? Se você estiver utilizando outra versão, você colocou outra versão. Vai estar Firebird e a sua versão. Wow. 64. Fbclient.dll. Tá? Então, é essa que é a nossa biblioteca. Vai ser sempre esse caminho aí, certo? O username e o password, pessoal, do Firebird, tá? Qual que é o username do Firebird? O username dele é sysdba, tá? Sysdba. É o user padrão, tá? E a senha dele é MasterKey. Essa é a senha e o usuário padrão, tá? Posso criar minha senha e meu usuário padrão? Um usuário para minha banco? Pode. Mas próximos aulas ainda nesse episódio, nessa sessão. Nesse episódio não, nessa sessão. Nessa temporada, né? Nessa temporada, a gente faz isso, tá? Então, a senha padrão que você vai colocar é sysdba, tá? E o password MasterKey. O MasterKey em letra minúscula, tá, pessoal? O MasterKey em letra minúscula. O que mais? O tamanho da página de buffer de memória, você pode... O page size, você pode deixar esse valor padrão. O char set é o mapa de caracteres que a gente utiliza, pessoal. No nosso caso português brasileiro, é o Win 1252. Tá? O Win 1252. O dialeto nosso é o dialeto 3 mesmo. Roll, regras não precisam. E o collation também não precisamos. Aqui nós estamos criando o nosso banco, tá? Criando, né? Fazer a criação física do nosso banco. E aqui, logo embaixo à esquerda, tem um checkbox, register database after creating, tá? Eu vou até desmarcar. Vocês podem deixar, porque eu vou fazer separados os passos. Porque uma coisa que nós estamos fazendo é criar. Depois a gente tem que registrá-lo dentro do nosso IBXpert. Então, aqui marcado, ele automaticamente criaria o banco e já abriria a tela pra mim de criação. Só que eu quero mostrar essa tela separado, então não vou deixar ele abrir automaticamente essa tela, ok? Vou aqui tirar o registro e vou dar um ok. Opa, 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 escrevi errado aqui, ó, xdba, devo ter escrito aqui errado, master k, opa, novo banco de dados foi criado, tá? Ele não tá aqui, por quê? Porque eu não registrei, né? Eu não registrei. Se a gente for olhar lá na nossa pasta, ó, ele já está aqui agora, acabou de ser criado. Music, Acmef, FDB, tá? A extensão do FDB, do Firebird é FDB, Firebird Database, tá? E ele já criou, olha o tamanho dele, já tem 2 MB só pra estrutura dele, só pra metadados básicos dele, tá? Muito bem. Voltando aqui, então, eu tenho que registrá-lo. O que é registrá-lo? É falar que esse cara existe pra mim poder manipulá-lo dentro do IBXpert. Então, aqui a gente vem em Database, Register Database, ou esse primeiro íconezinho aqui, olha só, tá? Register Database. O que ele vai perguntar pra nós agora? Aonde que tá? Qual que é o servidor nosso? O nosso servidor é local, tá? Qual que é o nosso banco? Onde ele está? Então, eu vou pegar aquela pasta aonde a gente colocou. Aqui ele tá trazendo Interbase, tá? Por isso que não apareceu nada, que é GDB. Eu quero, na verdade, o Firebird Database, né? Aí ele apareceu, só mudei aqui. Music Acme. Qual é a versão do Firebird que a gente está utilizando, tá? Eu, no meu caso, estou usando a 2.5. Se você estiver utilizando outra, é só você selecionar. Aqui é um Alias. O Alias é simplesmente o nome aqui que vai aparecer nessa janela à esquerda pra eu identificar o meu banco. Eu vou chamar ele de Music Acme 2021 B, tá? Então, 2020, segundo semestre. Novamente aqui o usuário, sysdba, e a senha master key, tá? O nosso role não precisamos. O charset nosso é o in 1252, tá? Aqui ele já trouxe a nossa biblioteca, ó. Então, Program Files, Firebird, Firebird 2.5 ou FB Client. E aqui a fonte de caracteres, que é ANSI mesmo, tá? ANSI. Register. Register. Olha lá, ele já criou aqui o meu Music Acme 2021 B. Clicando duplo, ele vai abrir aqui pra nós a estrutura do nosso banco, tá? Abriu a estrutura do nosso banco. E agora a gente tem algumas informações ali. Domains, tables, view, procedures, triggers, generator, exceptions, UDF, roles, índices e scripts. São os vários elementos que a gente pode manipular. De uma forma bem rápida. O domains, tá? Um domínio, é uma forma de eu criar um campo padronizado. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um campo lá, uma string, com 50 caracteres, que eu uso em vários aspectos. Por exemplo, nome, endereço, cidade, tudo eu criaria como string de 50. Tá? O que eu poderia criar? Um domínio chamado, por exemplo, texto, falando que ele é uma string de 50. E aí, na hora de eu criar nome, endereço, cidade, entre outros, em vez de eu colocar como string de 50, eu falaria que ele é um domínio texto. Qual que é a vantagem disso, pessoal? Acertou quem pensou. Eu troco o tamanho, se eu quiser aumentar pra 70, eu troco o domínio, automaticamente, todos os campos que foram criados a partir do domínio texto vão sofrer essa alteração de uma única forma. Tá? Então, se você tiver uma tabela muito grande, né? Só que tem que ser bem estruturado isso, claro, né? Mas é uma forma. A gente brinca um pouquinho depois. Tabelas é onde a gente cria nossas tabelas. A visão é uma tabela lógica, nós vamos criar mais pra frente aí. A procedure e a trigger, tá? É onde a gente cria a nossa programação. Logo mais a gente vai ver qual que é a diferença do procedure e do trigger. O generator é uma particularidade de alguns bancos, como o do Firebird, que é um contador pra campos automáticos. Aqueles campos numéricos que tem um incremento automático, tá? No Firebird, ele cria esse generator. E alguns outros bancos também. Um MySQL que vocês já trabalharam, não tem. Simplesmente eu falo que o campo na hora da criação é alto incremento e boa. Tá? Exceções são regras. O DF role são regras também que a gente pode estar colocando mais pra frente, a gente vai estar trabalhando. E ali, índices e scripts, só simplesmente consultas dos índices e algumas regras que a gente pode estar montando. Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer é começar a criação das nossas tabelas. Começar a criação das nossas tabelas. Então, como que a gente cria? A gente vai criar baseado em SQL, em script. Então, aqui em cima, olha só, tem esse botãozinho com uma folhinha, ó. Tá vendo? Botãozinho aqui, ó. SQL Editor. Pra quem gosta de teclado, tá? Pode utilizar, olha só, a tecla F12. Aí, a mesma coisa aqui. Então, olha só. A gente vai começar aqui, tá? Vamos começar criando... Vamos começar criando aqui e criando as tabelas. Vamos fazer tudo passo a passo, tá? Eu vou simplesmente criar as tabelas. Então, vou começar pela tabela CD. Create Table. CD. Vou quebrar a linha pra ficar mais fácil a visualização nossa aqui. Código do CD. Ele vai ser um campo inteiro. Integer. E não pode ser nulo. Por que ele não pode ser nulo? Porque é a nossa pk. Tá? TIT CD. TIT CD. É um VAR Chair. De 50. Tá? Um VAR Chair de 50. Fechou. Fechou aqui. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos já criar esse primeiro cara aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar. Tá? Então, vou mandar executá-lo. Selecionei. Eu tenho aqui um Run, ó. Um botãozinho Execute. 9 pra quem gosta de teclado. Ele executou. Aqui embaixo ele mostra o resultado. Falando que foi executado. Não deu erro. Mas não tá aparecendo aqui, Alexandre. Porque a gente tem o quê? Comitar. Hoje é sexta-feira. Dia da maldade. Você pode fazer e comitar. Comitei. Commit Transaction. Que o que é comitar? É efetivamente, né? O comando que a gente executou que tá em buffer. Ele foi executado em buffer. A gente efetiva ele no banco de dados, né? Lá. Comitei. Pode ver que agora apareceu já aqui em tables, ó. A nossa tabelinha CD. Vamos fazer as outras, pessoal. Create table. Oi. Não entendi. Desculpa. É. Já tá sendo gravado. Eu falei antes, né? Sim. Música. Tá. Vamos na tabela música. Codemus. Tá. Codemus. Integer. NotNull. NotNull. Tá. O título da música. Tittimus. Fica bem fácil usando com seis letras, né, pessoal? Vocês perceberam a ideia. Codemus. Pô, não tem como o cara errar. É código da música. Tittimus. Título da música, né? Então, aqui vai ser um Varcher. Opa, escrevi errado ali. Varcher. Vou pôr de 50. Deve ser o suficiente. Tá. O que mais? Aqui tem a duração da música. Então, durmus. Duração da música. Vou pôr aqui como um Varcher de 5. Fechei. Tá. Muito bem. Seleciono. Eu tenho que selecionar, tá? Aqui eu tenho que selecionar, ó. Porque senão ele vai tentar executar tudo de novo, tá? Então, selecionei o que eu quero executar. Dou um play aqui novamente, um execute. Executou novamente. E commitamos. Commit transaction. Olha lá. Já temos aqui a tabela música também. Vamos lá pra outra. Create. Opa. Create table. Pessoa. Tô fazendo primeiro as primárias, né? Pessoa. Então, a gente vai ter aqui... Opa. Errei aqui. Codepath. Codepath. Aqui vai ser um integer novamente. Porque vai ser a nossa chave primária, né? Vai ser um integer. Not null também. Porque primária não pode ter... Ficar em branco. E o non-path. Nome da pessoa. Também vou mandar aqui um Varcher de 50. Muito bem. Feito também. Vamos executar novamente aqui. Execute. O F9. E vamos commitar. Commit transaction. Tá aqui também a nossa tabela pessoa. Quando eu seleciono a tabela, aqui nesse campo de informações, ele aparece... Olha lá. CD. Ele aparece a estrutura da minha tabela. Tá vendo? E a gente não tem nenhuma... Nenhuma key. Não temos a chave primária definida. E nem a chave estrangeira. Tá? Quero fazer isso depois com vocês. Certo? Muito bem. Vamos lá. Create table. Tá? Create table. CD música. CD música. A nossa próxima tabelinha. O que que é a nossa tabela do CD música? Agora já é a nossa tabela de relacionamento, né? É o código do CD integer notnul. Tá? Notnul. Notnul. E o código da... Código da música. Também é um integer notnul. Muito bem. Só isso. Essa é só isso. Tá? Porque é uma tabela de relacionamento. Tá? É uma tabela de relacionamento. Então, só temos os dois campos. Foi o que a gente acabou de ver ali na explicaçãozinha anterior, né? Seleciono. Opa. Perdão. Coloquei um cara a mais aqui. Coloquei um cara a mais. Seleciono. Tá? Olha, ele até deu um erro, né? Falando que tinha um token definido aqui, né? Agora sim. Comito. Muito bem. Então, tá aí. O que que fica faltando pra nós agora? Só as outras duas tabelinhas. Create table. Composição. Composicão, né, pessoal? A gente não pode ter acento, né? É sem acento aqui, né? E o que que a gente vai ter aqui? Código da música. É um integer, né? Integer. Not. Not null. E código da pessoa. Integer. Not null também. Isso, como são chaves, nós vamos poder deixar em branco. Seleciono. Damos um execute. E... Omitamos. Então, tá aqui a outra tabelinha nossa, tá? E aqui... Create table. Interpretação. Interpretacão. Interpretacão. Opa. Que nesse caso vai ser igual ao código da música. Integer. Not null. Tá? E o código da pessoa. Integer. Not null. Fechamos. Opa. Aqui não. Ponto e vir. Fechamos, tá? Executamos. E comitamos. Então, está ali também a pessoa criada. Veja só. Então, aqui, olha só. Nós temos todas elas. Clicando aqui na tabela, ele mostra a estrutura do que não foi criado, né? Ó. Deixa eu ajeitar aqui o espaço. Ah, olha. Mostra aqui os campos que foram criados, ó. O CD música, né? Tá sem chave novamente, né? Reiterando aqui. A gente não colocou nenhuma chave ainda aqui, né? De... Pra poder fechar. Tá, pessoal? Tem mais que a gente tem aqui. Composição. Olha só. Código da música, código da pessoa. Interpretação. Também código da música, código da pessoa. Música. Código da música. Título da música. Doração da música. E pessoa. Código da pessoa. E nome da pessoa. Muito bem, pessoal. A gente vai parar nesse momento aqui. E aí, na próxima aula, a gente continua criando as nossas chaves, tá, pessoal? A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.